Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não nos conhece, eu sou o Elcio Eu sou o Isaac Nós somos os E-Viajantes E estamos em uma viagem de carro até o Shuaia Do fim do mundo, junto com o nosso cachorrinho Baruki Só que agora ele ficou lá na hospedagem Porque nós estamos aqui em Punta Balena, no Uruguai E vamos conhecer a Casa Cueblo Que é um museu incrível E vamos mostrar tudinho pra vocês Só que antes de mais nada, se ainda não for inscrito no canal Por favor, já se inscreva Já dê seu like E ative os sininhos pra receber as notificações de todos os próximos vídeos Vem com a gente! Pronto, agora a gente já está aqui na frente do museu A gente vai comprar os tickets e entrar E já vamos mostrar o preço pra vocês Pra entrar tem um solzinho E a saída Vou mostrar pra vocês Tem uma lua Porque praticamente a gente entra de dia Tem a cerimônia do pôr do sol E a gente sai à noite É Vamos lá comprar o ticket Estamos entrando na sala de vendas Aqui o preço Pra que vocês saibam São 400 pesos uruguaios Equivalente a 50 reais Já tem real Você pode pagar tanto em dólar, real, peso uruguaio Ou em euros Prontinho Agora com os tickets em mãos Vamos lá, gente A gente vai entrar pra conhecer a famosa Casa Pueblo A gente optou em pagar em reais Porque a gente pegou uma cotação muito boa no peso uruguaio De 8.4 E aqui a cotação estava por 8 E como a gente só está encontrando por 7 É, 7, 7,30 A gente optou em pagar em reais Aí ficou 100 reais, 800 pesos Aqui em cima tem um restaurante Super charmoso E tem um terraço Que dá pra aproveitar E ficar sentadinho Apreciando a cerimônia do pôr do sol Vocês possam ter uma ideia dos valores Aqui do restaurante E aproveitar a cerimônia do pôr do sol Desfrutando de uma comidinha gostosa Uma vó bebida Agora nós estamos entrando em uma sala Que fica no primeiro piso E conta toda a história de Carlos Paz de Laró Agora a gente está aqui dentro da sala Que vende algumas obras dele A gente achou uma que a gente tem Só que a gente achou a réplica A gente tem o original Que é esse daqui Que a gente comprou quando a gente veio Há alguns anos É, acho que faz uns quase 10 anos A réplica está 20 dólares A gente pagou mil dólares Na época que ele ainda era vivo Então agora Deve estar valendo muito mais É, mas na época do dólar Também estava 2 por 1, né? É, agora Então já ganhou nisso aí, né? É Aqui foi construído Aos poucos Então são várias salas Que são viradas para o mar E para as falésias Então em qualquer lugar Que você esteja aqui Do hotel Ou então do museu Você tem essa vista maravilhosa E é da onde a gente vai acompanhar A cerimônia de Porto Sol E tudo construído Com as próprias mãos dele Sim Foram 36 anos Que demorou para fazer A construção desse espaço Eles dizem ainda Que é inacabado, né? Mas é como se fosse um puxadinho Ele foi fazendo aos poucos, né? E se você olhar de cima Faz o mapa do Brasil E ele falou que não foi intencional Exatamente Aqui tem o terraço Em todo o espaço Tem algumas esculturas Feitas por ele Olha, tem um gatinho aqui A vista daqui é incrível Vamos lá mostrar para vocês Olha como é charmoso esse lugar A construção é muito interessante Ela lembra muito Uma construção mediterrânea Assim, né? Parece um pouco da Grécia É, de Santorini As construções de Santorini Olha só, gente Como é incrível A gente estava lá naquela ponta Agora há pouco E a construção daqui Do hotel É todinha Voltada Para o oeste Que é onde dá O pôr do sol Então todas as salas Seja tanto do museu Quanto os quartos Do hotel Que ficam para lá Tem essa vista incrível Para o mar E para as falésias Agora nós vamos Mostrar como que é Para vocês Aqui do outro terraço Estamos subindo Olha que incrível Aqui é o terraço Que a gente estava Naquela hora Do restaurante Que fica ali ao fundo Da onde dá para apreciar A cerimônia do pôr do sol Estamos aqui, ó Do lado da ruazinha Pelé É Calecita Pelé Aí tem um monte de cadeirinha aqui Que o pessoal já vem Senta para apreciar a cerimônia Que começa todos os dias Às 17h30 E daqui a pouco Vocês vão ver Como é lindo E incrível Aí aqui fica A parte do hotel A piscininha É um charme, né? E tem outra piscina ali Na beira do rio Do mar Lá embaixo Que representa o sol Mas por 6 Vamos ao 6 Nossa gente, pensa que aqui em Punta Balena era um lugar super inóspito, já era bonito, mas era inóspito quando o Carlos Paz Vilaró resolveu comprar os terrenos aqui, né? E olha, pagou super baratinho. Dizem que abaixo do metro quadrado é abaixo de um preço de uma cigarra. Nossa, se soubesse ele ia vir aqui comprar antes também, né? E aí ele foi fazendo a construção com as próprias mãos mesmo. Numa primeira fase ele construiu a casa feita de estanho e algumas madeiras aqui encontradas na costa. Aqui embaixo? Aqui. E chamava La Pioneira. E depois com o tempo ele foi ampliando, ampliando, que levou esses 36 anos pra ficar pronto. Dizem que os primórdios lá tiveram ajuda dos pescadores, né? Sim. Pra construir. Bom, o lugar é incrível. Ele foi supervisionário quando comprou esses terrenos. Super, né gente? Pecinho de bagatela, né? E Carlos Vilaró dizia que o sol era seu melhor amigo. Por isso que existe a cerimônia do pôr do sol, que é super famosa e conhecida desde 1994. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Ele declamando o poema em homenagem à mulher e ao sol. Pensar que isso daqui tudo era um rancho, né? E essa construção espontânea que foi realizada ao longo de 36 anos com as próprias mãos podem ser consideradas, universalmente, digamos assim, uma escultura habitável, né? É, ele morou também por vários anos aqui, né? Inclusive, quando a gente veio a última vez, ele ainda estava vivo. Ele estava morando aqui, na época. Agora a diquinha, meninas, diquinha. É. Pra quem não quer gastar o valor pra entrar aqui no museu, conhecer as obras e tudo mais. E hoje tá 50 reais. É. Por pessoa, 400 pesos, uruguaios. Também a possibilidade de ficar assistindo ao mesmo porto sol que a gente vai assistir. A única coisa é que não vai poder acompanhar declamando o poema em homenagem ao sol e a mulher. Mas olha só, tem a possibilidade de vir, quem vem de carro ou não, estacionar lá e vai contemplar o mesmo porto sol. Ou então aqui, ó, tá vendo? Tem gente aqui. Não é acesso ao hotel. O acesso é por fora. É público. Então dá pra ficar tranquilo assistindo. E tem outro mirante ali, onde a gente parou pra fazer a introdução desse vídeo também, que tem como estacionar e ficar contemplando o porto sol. Todos esses lugares dá vista pro oeste, que é onde a gente vai assistir a cerimônia. Já está lindo, né? Parece do sol se pôr. Imagina quando se pôr. Só que aqui a gente fica ouvindo, através desses altos falantes que ficam aqui, em todos os lugares, a gente escuta a voz de Carlos Paes Vilaró declamando o poema em homenagem do sol e a mulher. E a mulher. Que é o seu melhor amigo, como ele sempre diz. Agora a gente vai entrar em mais uma salinha. Eu não vi que tinha degrau, quase que eu fui. Ai, olha que legal, gente. Tem muita obra aqui dele. Olha ele aqui. Vamos fazer uma foto com ele? Vamos. Dá print. Exatamente. Ele adorava gatos. É, tem um monte aqui. Porque é demais essa lareira. Super estilosa, né? Olha só, tem várias gravuras. Ah, a nossa tá aqui. Só que a nossa é a original da gravura. Essa aqui é numerada, tá vendo? Ela é 152 de 300, com a assinatura original dele. E aí tá 250 dólares. Tem várias e vários modelos também, né? As esculturas em madeira. A foto de Carlos Paes Vilaró junto com Picasso. Eles eram super amigos. Aqui, inclusive, tem um monte de presente. Cerâmicas que Picasso deu de presente pra ele. E agora estão expostas aqui no museu. E essas aqui são de Salvador Dalí. Olha que demais. O moço vai de Salvador Dalí já, já. Pera aí. E essas são as cerâmicas de Salvador Dalí. Demais, né? Estamos aqui no Rincon de Brasil. E olha que interessante. Sem dar conta, a Casa Pueblo se transformou o mapa do Brasil. Olha aqui. E realmente, né? Paraíso é bastante. Olha isso, gente. Parece muito. Olha só o que a gente havia dito. Foi assim como tudo começou. Tá vendo? Uma casinha feita de lata e madeira na encosta sobre as rochas. Olha só. Tudo começou em 1958 com essa casinha. Aí depois, em 59, com a ajuda de alguns pescadores também, né? Se tornou a La Pioneira. Aí só em 1960 foi que ele começou a cobrir a casa de madeira com cimento. E aí foi ampliando, ampliando. Olha só. Que demais. E se transformou na Casa Pueblo que é hoje. Olha como ele fazia com a cúpula. Como ele construiu. Muito interessante. Tem uma mini maquete aqui da Casa Pueblo com o pôr do sol atrás, ao fundo. E tem várias fotos, né? Que foram tiradas durante a obra, depois de ter ficado pronta. E vocês viram que no final ela acaba aparecendo o mapa do Brasil. Mas é incrível. Nós já estamos aqui sentadinhos, apostos. Aguardando o início da cerimônia do pôr do sol pra filmar e mostrar tudinho pra vocês agora. Do tanto que isso aqui é lindo, gente. Olá, sol. Outra vez, inannunciante, chegás a visitarnos. Outra vez. Outra vez. Em tu larga caminata desde o começo da vida. Outra vez. Con tu pança carregada de olas hirviendo para repartir lo generoso. Por villas y caceríos, capillas, campesinas, valles, bosques, ríos. O pueblitos olvidados. Olá, sol. Nadie ignora que perteneces a todos, pero que prefieres dar tu calor a los más necesitados. Los que precisan de tu luz para iluminar sus casitas de chapa. Los que reciben de ti la energía para afrontar el trabajo. Los que piden a Dios que nunca le faltes para enriquecer sus plantillos y lograr sus cosechas. El que vos, sol, sos el pan dorado de la mesa de los pobres. Desde mis terrazas te veo llegar cada tarde como un aro de fuego que jamás se detiene, que viene rodando a través de los años, puntual, infractable, animando mi filosofía, desde el día que soñé con levantar cazapueblo y puse entre las rocas mi cala de día. Recuerdo que era un día inflamado de tormenta. El mar había sustituido el azul por un color glisáceo empabonado. En el horizonte, un velero escorado afinaba el rumbo para saltear la tempestad. El cielo se llenaba de grasnidos de cuervos en huida. La sierra se peinaba con la ventolera alborotando a la comadrifa y el conejo. Como un anuncio sobrenatural, el cielo se perforó y apareciste vos. Eras un sol nítido y redondo, perfecto y delineado, puesto sobre el escenario de mi iniciación con la fuerza sagrada de un litro de iglesia. Desde ese instante, sentí que Dios habitaba en ti, que en tu fragua derretía la fe y que por medio de tus rayos la transmitía por todos los sitios donde transitabas. Los mismos brazos de oro que al desperezarte iluminan el cielo, al estirarse a los costados en tibias las sierras o apuntando hacia abajo la mina en el mar. Oh la sol, cómo me gustaría haber compartido tu largo trayecto regalando luz, porque a tu paso acariciaste la vida de mil pueblos, compartiste sus alegrías y tristezas, conociste la guerra y la paz, impulsaste la oración y el trabajo, acompañaste la libertad e hiciste menos dura la oscuridad de los presidios. A tu paso, sol, se adormecen los lagartos, despiertan los girasoles y los gallos cacarean, se relamen los gatos vagabundos, los pernos guitarrean y el topo se engandira al salir de la cueva. A tu paso, sol, hay sudor en la frente del obreo y en los cuerpos de las mujeres cobrisas que alcanzan el cántaro a la favela. Con tus latidos, conmueves el mar, da música a la siembra, la usina y el mercado. A tu paso, corrieron en estampidas búfalos y antílopes, desperezó el león, se asombró la jirafa, se deslizó la serpiente y voló la mariposa. A tu paso, sol, cantó la calandria, despegó el aguilucho, despertó el murciélago y emigró el albastro. Hola, sol, gracias por volver a animar mi vida de artista, porque hiciste menos sol a mi soledad. Es que me he acostumbrado tanto a tu compañía que si no te tengo, te busco por donde quiera que estés. Por eso te reencontré en la Polinesia, ¿te acordás? Cuando te coronaron rey de los archipiélagos de Naca y los arrecifes de entellado de coral. O también en África, cuando dabas impulso a sus revoluciones libertarias y te reflejabas en el espejo de sus escudos tribales para inyectarle coraje. Te estoy mirando y veo que no has cambiado. Que sos el mismo sol que reverenciaron los aztecas, el mismo de mi peregrinaje pintando por América, el que envolvió la Amazonia misteriosa y secreta, el que me alumbró los caminos al Machu Picchu sagrado del Perú, el de los valles patagónicos o los territorios del Ciux o del Comanche. El mismo sol que me llevó a Borneo, a Sumatra, Bali y las islas musicales o a los quemates arenales del Sahara. A diferencia del relámpago que apenas proyecta en la noche en latigazos de luz, desde tu reinado planetario, tus destellos continúan activos permanentes. Alguna vez, la travesura de las nubes oculta tu esplendor. Pero cuando ello ocurre, sabemos que estás ahí jugando a las escondidas. Otras veces, sin cambio, debemos sonreír cuando las golondrias o las gaviotas te usan de papel para escribir la frase de su huevo. Gracias, sol, por invadir la intimidad de mi atardecer y zambullirte en mis aguas. Ahora será la luz de los peces y su secreto universo submarino. También de los fantasmas que habitan en el viento y los barcos hundidos en trágicos naufragios. Entre vento oleras y borrascas, los santos ciclones y tempestades, lluvias o tornados, pudiste llegar hasta aquí para irte silenciosamente frente a nuestros ojos. Porque tu misión es partir a iluminar otros sitios. Llamadores, activadores, pescadores, te esperan en otras regiones donde la noche desaparecerá con tu llegada. Y como respondiendo a un timbre mágico despertarás las ciudades, irás junto a los niños a la escuela, pondrás en vuelo la felicidad de los pájaros, llamarás a misa. Hasta tu llegada, sol, se animará el andamio con sus obreros, cantarán los pregoneros en las ferias, la orilla del río se llenará de las banderas y entrará la alegría por la banderola de los hospitales. Chau, sol, cuando en un instante te vayas del todo morirá la tarde. La nostalgia se apoderará de mí y la oscuridad entre las casapueblas. La oscuridad, un sopeñito insaciable penetrando por debajo de mis puertas, a través de las ventanas, o por cuánta rendija encuentre para filtrarse en mi atelier abriéndole cancha a las mariposas nocturnas. Chau, sol, te quiero mucho. Cuando era niño quería alcanzarte con mi barrilete. Ahora que soy viejo, solo me resigno a saludarte mientras la tarde bosteza por tu boca de mimbre. Chau, sol. Gracias por provocarnos una lágrima al pensar que iluminaste también la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres, y la de todos los seres queridos que ya no están junto a nosotros, pero que te siguen disfrutando desde otra altura. Adiós, sol. Mañana te espero otra vez. Casapueblo es tu casa. Por eso todos la llaman la casa del sol. El sol de mi vida de artista. El sol de mi soledad. Y que me siento millonario en soles que guardo en la alcacia del horizonte. Muchas gracias por quien llegó hasta aquí con esta vista maravillosa e increíble de la Casa Pueblo. Hasta la próxima. Chau. No olvides de suscribirse al canal, ativar los sinos para recibir las notificaciones, curtir, compartir con sus amigos y dejar su opinión que es muy importante para nosotros. Chau. 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 Chau.